Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo para vocês de GTA Online com as localizações diárias do evento dos traficantes e da Ganvan na data de hoje, dia 3 de junho de 2023. Bora lá, galerinha, meu carro está ali, eu estava fazendo minha caminhada matinal e já vamos para as nossas localizações e vamos lá para a primeira localização do evento do traficante, beleza? Então, segue nós aí. Já não esquece de deixar aquele likezão, né, moçada? Deixa o like aí para fortalecer e bora lá. Então, vamos nessa galera aqui, a primeira localização está aqui dentro, tá? Você vai ter que entrar aqui, ó, nessas trilhas aqui. Ele vai estar aqui dentro, aqui, ó, olha ele aqui, o primeiro traficante, belezinha? Abrindo aqui o mapa para mostrar para vocês onde é que ele está. Vocês podem ver aqui no mapa, ele está aqui em Seeper Falls, Seepers Flats, tá? É o local, ó, só você vir por aqui, ó, entra aqui, pá, e você vai encontrar ele aqui. Você vai poder chegar e vender os seus produtos aí para aquele carinha que está ali, tá? Às vezes pode ser que esteja uma mulher aí, beleza? Então, deixa o like, vou lá vender os meus. Beleza, galerinha, chegando aqui na localização número 2. Ele vai estar aqui próximo a esse posto de gasolina. Já vou estar abrindo aqui o mapa para vocês. Ele está aqui, esse está bem fácil, bem localizado, tá? Está abrindo aqui o mapa para vocês verem. Ele está bem aqui, ó, nesse ponto aqui, nas montanhas Tatavian. Só você chegar aqui, ó, olha ele ali. Aqui o carinha aqui. É só você chegar aqui, vender seus produtos e ser feliz. Nesse caso aqui, esse aqui está pagando melhor os ácidos, tá? Mas também tem aqui as metas, né? A verdinha ele também está comprando. Mas o que ele está pagando melhor aqui, no caso, é o ácido, beleza? Deixa eu pegar aqui, prontinho. E está feito, mano. Isso aqui é a segunda localização. Agora só, vamos já para a terceira localização. Começou a chover aqui. Tem que andar rápido para eu não ficar gripado, né? Só vamos, galera. Vamos lá. Então, para a última localização, a terceira e última localização. E logo depois, onde está localizado a ganvan. Simbora. E o terceiro traficante, galera. O terceiro comprador, né? Dos nossos produtos. Está aqui, próximo ao Monte Schillage. Aqui nessa rodovia, tá? Só você encostar aqui nesse restaurante, hamburgueria, sei lá. Ele está logo aqui atrás. Você já vai estar encontrando ele bem aqui, ó. Facinho, facinho. Abrindo aqui no mapa para vocês verem onde ele está localizado. No Monte Schillage. Bem aqui, ó. Fácil, fácil. Só você chegar aqui, vender e conversar com ele aqui, né? Interagir com ele para vender seus produtos. E agora vamos para a localização da ganvan na data de hoje. Então vamos lá para a localização da ganvan. Belezinha, galera. Estamos chegando já aqui na localização da ganvan. Na data de hoje está localizada bem aqui, ó. Atrás desse bar aqui onde ficam os motoqueiros aqui, né? Só você chegar aqui. Só que você tem que tomar um certo cuidado porque os motoqueiros aqui, de vez em quando, eles encrespam com você aí, começam a descer bala no C, tá? Ela está ali atrás, ó. Aqui atrás. Vou estar abrindo aqui o mapa para mostrar aqui para vocês onde é que é. A localização certinha. É aqui no norte de Chumash, tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui. É só você vir aqui, ó. Vem aqui próximo a essa ponte aqui do rio aqui. Você chega aqui. Ela está aqui atrás. Belezinha? E vamos lá. Vou estar mostrando para vocês os produtos que estão sendo vendidos hoje aqui na ganvan. Assim como ontem também que está sendo vendido isso aqui. É só você chegar aqui e interagir com ele. As armas e a destruidora de lara, explosivo de precisão, a escopeta, a carabina, o soco inglês, pistola P, minigun e o sinalizador, beleza? E nos arremessados, coquetel molotov, bombas adesivas, bombas caseiras. Também tem os coletes, né? Lembrando que aqui você comprando um colete, ele é mais barato do que até mesmo lá nas lojas de armas, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão para fortalecer aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.